E aí pesado aqui rapaziada a ouviu e aí o cartaz bandeira tem alguém aqui e nem como pegar e aí estão gravando um vídeo só eu ia levar esse cofre embora cara quer ver agora tô curioso será que tem alguma cena esse cofre rapaziada Oxi o que que foi isso e olha parece que tem sei lá o que que tem aqui velho tá de boa isso amigo nós temos as coisas anotadas aqui é ali o quarto ali que eu tinha visto quer ver aqui ó aqui eu não vim tá vendo tem algumas coisas aqui aqui ainda ó summer cola aí para você ver o nosso parece tem um uia galera tem alguma coisa secreta aqui embaixo do chão tá aí galera e deu isso é na onde e a gente põe uma lavanderia aqui eu acho que eu tô mal hein por quê é uma sensação ruim ou energia negativa sei lá o clima tá muito pesado será que nós desce ali embaixo mano tô curioso para descer lá embaixo queria saber que que esses papel aqui rapaziada rapaziada e aí o jornal sei lá que que é isso também ó Samir tá estranho ó Samir Samir a hora que eu voltei a gravar aí tava sentado aqui na escadeira aqui tá de boa viado de boa por que que cê tava sentado aqui na escadeira eu nem vendo não tem como sentar na escadeira como que cê tava sentado como que cê tava sentado nessa cadeira se não tem nada pra sentar aí eu nem lembro que cê tava fazendo tílio tô sei lá tá loucão se eu não tiver de boa não é vaza embora viado fala aí não vou gravar vai continuar gravando então eu quero descer lá embaixo rapaziada eu vou descer lá também ou cê quer descer fazer a frente primeiro faz a frente e você já tá meio boidão tem alguma presença aqui nesse local agora tá foi só na descer aí começou a vir barulho lá de cima tá vendo barulho lá de cima mano tá vindo barulho lá de cima o que que é isso aqui o louco um quarto vermelho aqui o que que é isso aqui cara nossa oi que doido o que que é esses daqui esses negócios aqui ó e aí oi 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 oiammen Olha o diabo Sei lá, parece uma foto bem antiga De alguns escravos, sei lá o que que era Ou era da família mesmo, não sei Tá vendo? Tá meio, tá meio Tá bem cabreiro aqui, pra falar bem a verdade Tô sozinho aqui agora, não sei não onde o Samir foi Acho que ele tá lá gravando o vídeo dele Opa Tem uma bandeirinha aqui, ó Que lugar sinistro, cara Eu sendo bem sincero, rapaziada Alguém ainda frequenta esse local aqui, tá? Que eu acho que se duvidar tem até água aqui Opa, tem Tem água, caiu água daqui, não sei da onde Alguém Ui, caralho Parece que eu vi alguém atrás de mim aqui Ô Samir Não cê fazendo graça não, né viado Cadê o Samir, cara? Samir, eu vou largar você aí Meu Deus do céu Oi Quem tá aí? Tô ouvindo barulho, hein Samir Vocês tão ouvindo? Ei Quem tá aí? É você? Samir, responde Mano, é o Samir Não é possível Mano, é o Samir, não é possível Ai caramba Opa Ai caralho, que susto, viado Tá loucão, tio Nossa, mano Faz isso não, louco Eu ia dar um tiro, não sei, véi Ô Samir, você tá de boa? Samir Ô mano, vamos vazar, véi Parece, tá? Ó A lanterna Baixa a arma, hein Vamos vazar, embora Você não tá bem, mano Para Não, 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 não Para, para Rapaziada, Samir não tá bem Não sei o que ele tem, não O que que tá acontecendo, Samir? Vamos vazar, embora Chega de brincadeira Isso aqui não é pra brincar, não, louco Isso aqui é coisa séria Eu não sei se você tá zoando Se você tá querendo me assustar Fala alguma coisa Fala alguma coisa, viado Não, mano Vou largar o C aí Vou vazar, embora Vou ter que fazer isso Falou? Rapaziada, eu acho que esse vídeo aqui vai ficando por aqui Não sei se tá bom a gente ficar aqui, não Tá começando a ficar estranho as coisas aqui Eu tô vazando embora, ô Samir Vou cair fora, mano Você tá começando a querer me assustar agora Eu não sou de brincar com essas paradas aí, véi E você tá querendo me assustar aí Não sei se você tá brincando, se você tá zoando Com isso daí não se brinca, não A pessoa já até se foi já e você tá zoando aí com a minha cara Rapaziada Vamos cair fora, Samir Ô louco, o que que é isso, mano? Meu Deus Ô, para de zoar, véi Para de zoar, Samir Eu vi Editor, põe um replay aí Pelo amor de Deus, véi Vocês viram os olhos dele? Vocês viram o olho dele, mano? Para de Samir Para, Samir Ô, Samir Para de graça, mano O que que é isso que você tá fazendo, cara? Ô, para de zoar O bagulho é sério, tio Para, mano Para O que que você tá fazendo, louco? Não, não, não Não, dá essa arma Dá essa arma aí Dá arma Dá arma, louco Dá arma Solta Solta, viado Solta, viado Solta, mano Cê é louco Ainda bem que não tem bolinha nessa bagaça aqui Cê é louco? Virar o bagulho pra mim, tio? Rapaziada Ai, ai, ai Que que foi, louco? Para de zoar, véi O bagulho é sério, tio Eu tô com você Quê? O que que você tá falando? Eu tô lá com você, cara Quem? Você, quem? Você não sabe, né? Não, quem que você tá falando? Quem? Ah, olha, cara O que que ele tá falando, rapaziada? Não tô entendendo mais nada, Samir Vamos vazar fora daqui Samir, o quê? Quem que é você? Ai, passou um negócio ali branco, véi São meus guias Quem? Meus protetores Sai, sai, sai Mano, eu vou vazar embora daqui, ô rapaziada Tá, viu? Não tô zoando não, Samir Samir Fica aí fora daqui, véi Eu vou largar você aí, louco Mano do céu O que que é aquela casa ali? Tem outra casa aqui, véi O Samir tá vindo atrás de mim, rapaziada Tem que esconder dele Que bagulho sinistro Caramba Ô O que que é essa parte aqui? Para de zoar, Samir Para Parece que alguém esteve aqui já, ó Um monte de pegada aqui, rapaziada Ai, bagulho louco O mato entrando dentro da casa Ai O louco Ó, pessoal Eu acho que não é uma boa ideia ficar mais aqui, não Eu acho que é melhor a gente ir embora Porque eu Samir Mas tá estranho Samir, tá de boa, né? Para Ai Tá louco, viado Para Ai, ai, ai Machucou, machucou O P.u site A.u ker